Pessoal, que o governo Bolsonaro é um desastre, o Brasil inteiro já sabe, ele só perde popularidade, está com uma rejeição enorme. Agora, está fazendo o Brasil passar vergonha em nível mundial. E isto realmente dói muito na gente que é brasileiro. Olha, ele tem uma relação com o Trump, parece que doentia, de dizer ao Trump I love you. Nós imaginávamos, pelo menos isso é alguma coisa que ele faz para ganhar a projeção mundial. Por exemplo, o Brasil participar da OCDE, a Organização do Desenvolvimento Econômico, que segundo ele havia sido prometido pelo Trump. Nada. Hoje a gente viu que o Trump preferiu outros países para indicar, inclusive um deles a Argentina. Ou seja, só nos faz passar vergonha esse Bolsonaro. Agora, além disso, ele nos isola. Nós somos isolados, nós não temos uma relação boa com a China, que é fundamental para o comércio de qualquer país. Mas, aliás, é o maior consumidor dos produtos brasileiros. Isso atinge, portanto, o nosso desenvolvimento econômico. Nós não temos uma relação boa com a Europa, porque ele brigou com a França, com a Inglaterra, com a Alemanha, com todo mundo. Na América Latina, ele fez questão de isolar. E, aliás, as eleições agora tendem à esquerda na América Latina, isolando ainda mais a política ultraliberal. Mas, pessoal, isso tem um motivo. E o motivo é exatamente que ele quer quebrar a soberania nacional. Tudo dele é para vender o país para os interesses dos grandes setores econômicos, dos grandes oligocólicos. A Petrobras, ele está rifando, vendendo poços a preço de banana tão valiosos no mercado mundial. E o Brasil perde espaço. Isso significa menos recursos para a educação e para a saúde. Agora já está falando em privatizar também a Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correio e até a Amazônia. A julgada nele na Amazônia é permitir que aquele bem tão precioso do Brasil seja explorado por grandes empresas, inclusive de mineração na Amazônia. Então, o que o Bolsonaro quer, na verdade, é agradar o grande setor de monopólios, o setor econômico de banqueiros em nível mundial. Nós temos que dar um basta a isso. Agora, para dar um basta em Bolsonaro, o pessoal precisa ter gente na rua. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Equador por muito menos. O povo brasileiro precisa de reagir. Nós precisamos de reagir no Congresso Nacional, brecar esses interesses que não são brasileiros, que está sendo defendido pelo governo Bolsonaro e seus laranjas e milicianos. O Brasil precisa de reagir. Olha, estou chegando à conclusão que o fora Bolsonaro tem que virar uma palavra de ordem mesmo, viu? E o impeachment vai ser a única solução. Vamos ver. E lembremos também, hein? Não esqueçamos não. Lula está preso lá, inocente, exatamente para que essas coisas pudessem acontecer. Mas vamos em frente. Acreditamos no Brasil. Grande abraço. Lula livre.